Olá! Na aula de hoje vamos ensinar perguntas com what. What quer dizer o quê? Para isso, vamos ensinar o nome dos objetos escolares. Nós não vamos traduzir os objetos, o nome dos objetos, porque vocês estarão vendo e repetindo o nome deles em inglês, ok? E a estrutura será sempre a mesma. This is a. Este é um. Então, this is a book. Este é um livro, ok? Então, ouça e repita, por favor. Pen. This is a pen. Book. This is a book. Pencil. This is a pencil. Planner. This is a planner. Notebook. This is a notebook. Highlighter. This is a highlighter. Highlighter. Sharpener. This is a sharpener. Marker. This is a marker. Ruler. This is a ruler. Backpack. This is a backpack. Eraser. This is an eraser. Perceberam que falamos an eraser? Eraser. This is an eraser. Eraser. Eraser é a única palavra aqui que começa com o som de vogal. E. Eraser. Antes de sons de vogal, usamos an. An eraser. Então, repita de novo. This is an eraser. Para fazer perguntas sobre objetos, usamos o pronome what. What's this? O que é isto? A resposta pode ser This is a... For example. This is a highlighter. Ou pode ser it. It's a highlighter. A diferença é This is a highlighter. Este é um marca-texto. It's a highlighter. É simplesmente é um marca-texto. Para essas perguntas agora, vamos usar it's. Ok? What's this? It's a planner. What's this? It's a notebook. What's this? It's a ruler. What's this? It's an eraser. Agora, vamos fazer a pergunta para você. Olhe para o objeto e responda a nossa pergunta. Ok? Se você não lembrar dos vocábulos que a gente ensinou, Você, por favor, é só voltar o vídeo para recordar e poder acompanhar aqui respondendo corretamente. Responda it's a or it's an, se for an eraser. Ok? Pronto? Vamos lá. What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? Preparamos uma atividade para você com essa aula. É só você clicar aqui no link abaixo. Também aqui na descrição, você vai achar o link para o nosso website. Lá estão todas as aulas organizadas em ordem. Ok? Para acessar a playlist com todas as nossas aulas, também pode clicar aqui no card. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like e compartilhe com seus amigos. Obrigada, até aulas. Obrigada, até aulas que vem. Tchau!